Prontos pra aumentar a sua lista de drama com os Doramas Novos que estreiam em setembro de 2024? Vambora! Olá, dorameiros e dorameiras de plantão! Como vocês estão, meus chuchus e minhas chuchuas? Eu tô com frio danado, me conta nos comentários se na sua cidade também tá frio, porque aqui em São Paulo está muito frio. Mas eu não vim falar de frio coisa nenhuma, né? Eu vim falar de lançamento de drama. Mas vamos começar com eles, os dramas da Netflix. É que eu já acho que a gente é de casa e a gente tava tendo um papo num cafezinho, tomando um cafezinho, né? Conversando, enfim. Mas na Netflix veio aí no dia 21, eu vou dar uma dica fora Ásia, mas é uma dica que eu gosto bastante e que aqueceu meu coração aí nesse final de temporada, que é De Volta aos 15, que é uma série nacional onde a gente vê aí a Maísa, que, nossa, né? Pra mim vai continuar sempre pequenininha, puxando a peruca do Silvio, o saudoso Silvio aí. Fica aqui também a minha homenagem, porque acho que eu só tô aqui por influência de comunicação e do SBT também na minha vida. Então fica aqui essa singela homenagem. E De Volta aos 15 a gente acompanha a história da Anitta, que tá crescendo e tá voltando e indo no tempo. Então você que gosta de histórias de viagem no tempo vai se encantar com essa, que é uma adaptação do livro da Bruna Vieira, que é uma blogueira aí, né? Das antigas. Uma influenciadora que eu particularmente gosto de seguir, que acompanhei aí a trajetória dela ao longo da minha idade também. Já a gente segue... Eu vou ficar aqui de olho, gente, na data, pra eu não falar da aterrada pra vocês. Então se eu olhar pro ladinho, vocês já sabem que é pra eu ver a data. No dia 25, eu vou falar um pouquinho, né? 24 e 25, a gente teve dois lançamentos voltados aí pra quem gosta de Japão. E foi o filme da Sailor Moon, Sailor Moon Cosmos. Então vão lá assistir pra quem também é das antigas, gosta de Sailor Moon. Corre, lembrando que esse filme não tem parte ali naquele período do anime que passava na TV Manchete. E também saiu o filme de Islandan, The First Islandan, que é uma história que não tava no anime. Tava no mangá, mas não tava no anime. Eu gostei bastante, assisti esse final de semana. E agora vamos falar de Coreia, porque no dia 30, ainda desse mês de agosto, estreia de ator para cantor, de ator para cantor, com o nosso muso de hostal playlist, Cho Joon Sok, que também tava em Reino da Conquista, que é um dramão, a gente comentou aqui. E ele vai mostrar aí o seu lado cantor, porque ele canta muito. E a gente vai acompanhar um período dele até o lançamento do seu lado cantor. Ele tem alguns dias ali pra poder deslanchar. E ele não vem sozinho. Vai ter a Yu nesse reality. Vai ter a Gumi, a esposa dele. Eu tô bem curiosa e acho que vai ser uma delícia pra quem gosta de reality, pra quem gosta do ator, vendo ele desenvolver esse outro lado que ele ama tanto, que é cantar. Aí ainda em agosto a gente tem a grande estreia do mês, dessa virada de mês, que é o Amor Volta Pra Casa. Vai ter live aqui no canal. Então quero ver você aqui comigo acompanhando esse drama, que tem como grandes protagonistas, fora um grande elenco, porque o elenco tá maravilhoso, de um sominho e de um haeim, onde eles se conhecem da infância, mas ela não quer ver ele pintado de ouro nem tão cedo, nem tão tarde, mas eles vão acabar se encontrando aí por conta da vida. Eu tô bem curiosa, também sei que tem muita gente assistindo na pirataria, mas fica aquele adendo pra você assistir também pela Netflix, pra somar na audiência. Porque quando você assiste nesses links que não são legais, como o Telegram e tal, é bom sempre avisar, porque se você não tá vendo com direito autoral pago, isso é jeitinho brasileiro, gente, jeitinho brasileiro. E eu entendo que quando a gente não pode pagar, ou quando o drama não sai em nenhum lugar, que é o que eu faço aqui, não vai sair em nenhum streaming oficial, aí recorre. Mas quando sai, dá essa... Se você puder pagar, assiste, porque mostra que a gente é audiência e faz com que os atores venham pra um Brasil, assim como o Seu Enguk veio. Então isso é muito importante, tá, gente? Eu sei que vocês estão cansados de me ouvir falar disso, mas é muito importante. Assista O Amor Mora ao Lado lá na Netflix também. E aí no dia 7 de setembro, abrindo a porteira aí do mês, vem Pong, o psiquiatra de Tchoseon, que basicamente é a história de um psiquiatra na dinastia de Tchoseon. Então assim, é um drama já mais antiguinho, que tá entrando agora na Netflix. Eu creio que além dele vir completo, deve vir dublado. Vou deixar essa ressalva aí, porque até agora a gente não teve nenhuma confirmação concreta da dublagem. Mas é um drama de época com comédia. Se você gosta de dramas de época, você vai gostar desse aqui, porque ele é uma delicinha. E aí no dia 13, a gente vai acompanhar um filme com o Kim Mung-Bin, que é um ator que eu gosto muito, que é o Agente Faixa Preta. Eu tô bem curiosa pra ver esse filme, porque é um filme de ação barra comédia. Eu amo muito ação e amo muito comédia, principalmente quando elas andam juntas. Então acho que vai ser um filmão e eu vou comentar aqui também. E no dia 17, a gente tem um reality show que vai mostrar muito da culinária coreana, que é o Guerra Culinária. Gostei muito desse nome, né? Básico, simples. Então já pode se preparar, se você quer conhecer mais da cultura e da culinária coreana, pra assistir este reality. Dia 17 de setembro. Lembrando que todos os nomes estão aqui no texto embaixo do título do vídeo, hein? Clique em ver mais pra você conseguir pegar tudo. E a Disney vem aí no dia 11 de setembro, vulgo aniversário da mesma música, com o seu Busters, que é um drama que vai misturar polícia com comédia, onde a gente vai acompanhar um professor que vai ter um cargo. Ele, na verdade, tem um cargo vitalício de professor e tal. Mas ele vai acabar se enfiando com a polícia pra resolver alguns crimes ali da unidade de crimes violentos, se não me falem a memória. Eu tô curiosíssima pra ver essa mistura. O pôster já dá a cara ali de que vai ser um drama de comédia. Eu só consigo ver comédia nesse pôster. Vocês também? E eu já tô curiosa, lembrando que é dia 11 na Disney+. Tá no Viki, ali nos dramas do Viki. Vem aí Dia Hayeri ou Chumai Hayeri, né? Depende aí do nome. Que você quiser dar o que você achar. Mas eu tava tão curiosa com essa estreia, gente. Querendo tanto ver. Ela vem no dia 23 de setembro, mais pro fim do mês. E tem a Shin Hye-san, que é uma atriz que eu amo de paixão. Ela fez Mr. Queen, que também tá no Viki. Olha, tudo pra mim. Ela tava também naquele do Ji-Shan-wook, o De Volta às Raízes. Sempre me vem o nome em inglês dele, mas é o De Volta às Raízes. E eu gosto muito dela. E a história é ela tentando virar uma grande locutora ali, tentando ter sucesso na vida de locutora. Porém, ela tá batalhando, ela não consegue, ela tem uma ferida também relacionada ao amor. E a gente vai ver, em contrapartida, o ex-namorado dela, que virou um locutora estrela, de destaque e tudo mais. Então, vai ser uma história de amor, pelo que tudo indica ali, um drama de cura também, de 12 episódios, que eu tô curiosíssima pra acompanhar. E também no Viki, no dia 27, estreia What Comes After Love, que é um drama que já diz aí, né? Amor, love, pra você que é fã de romances, ele vem com tudo, ele é baseado numa novel japonesa, que já me deixou ali bem curiosa. E ele vai trazer um casal, onde ela é da Coreia e ele é do Japão. E eles são feitos por atores aí também, né? Ela coreana, ele japonês. Então, assim, tô bem curiosa com o que vem, e vai mostrar o encontro deles na universidade. Ela estuda ali, né? Ela vai estudar no Japão. E, por conta das diferenças entre os costumes, mesmo sendo países próximos, eles têm bastante diferença. fora a questão histórica pesada que os dois carregam. Então, vai ser interessante acompanhar essa ida e vinda do amor. Eu acho que esse drama vai vir mais ou menos nesse sentido. E já quero saber se você vai colocar na sua lista esse drama, também os dramas do Viki, quais são os da Netflix que você vai assistir. Deixa aqui nos comentários e já deixa um like se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu te deixo informado sobre as estréias do mês. No Cocoa, mais para o fim do mês, ali para o dia 28, eu acredito que deve estrear Iron Family, substituindo Beauty and Mr. Romantic, que eu sei que muitos de vocês estão assistindo, tanto pelo Viki quanto pela Netflix, porque esse drama tá passando nos dois. É um drama, né? Iron Family, pelo que tudo indica também, é um drama que vai ser longo. E, como o próprio nome diz, a gente vai acompanhar aí uma família, porque os dramas de sábado e domingo da KBS são mais familiares, são feitos para a própria Coreia, e são gigantes, né? Mais de 50 episódios. Então, se você tá assistindo Beauty and Mr. Romantic, conta para mim nos comentários. E aí, já na grande locadora mundial, aqui é o caso, né? Não vem por nenhum streaming, a gente vai se jogar aí no fansub, porque não tem jeito. Mas vem aí The Judged From Hell, com ela, Park Shin-hye. Minha musa, gente, fazendo uma juíza, que é, pode parecer assim, ela é belíssima, pode parecer uma fofa, do lado de fora, mas por dentro, ela é um demônio. Na verdade, ela mostra que é um demônio, pelo que tudo indica aqui na história. Então, vai ser uma grande personagem. Eu tô bem curiosa. Olha esse pôster, gente. Eu gosto muito da Park Shin-hye, e pelo que tudo indica, esse personagem vai mostrar uma faceta diferente da atriz, que tá sempre fazendo a mocinha em defesa, né? Apesar de que em Médicos em Colapso foi um pouquinho diferente, né? E ela vai ter ali em contrapartida um detetive com a mente afiada feito ali pelo Kim Jae-yong. Então, tô curiosa. Ele vai substituir um drama que foi um sucesso lá na Coreia, que o povo tá adorando, que é Good Partner, que tá no Viki, que é parceira... Não, boa parceira? Não. Agora, tô tentando lembrar o nome que tá no Viki. Vocês me pedem, às vezes, pra falar o nome em português, mas quando não sai na Netflix e no Viki, normalmente a gente só tem um nome em inglês mesmo, tá? Mas Good Partner, acho que a gente tem parceira ideal. Parceira ideal, ó. Vem aí, parceira ideal. Que também tá sendo um dramão. Então, vem aí. Tô bem curiosa com esse drama da Park Shin-hee fazendo uma juizona de elite, ó. De dar medo em todo mundo. E no dia 25 de setembro, pra finalizar o nosso mês, a gente tem Dog Knows Everything. Eu achei esse drama bem curioso, porque ele vai contar a história de um ator já veterano, que vai sofrer um acidente num site de filmagem, e aí, por conta de algumas coisas que vão rolando, ele se aproxima da Sophie, que é uma cachorra, na verdade, uma ex-cachorra policial. Então, vai trazer... Esse aqui tem cara de ser drama de cura total e o que eu achei curioso é que o drama é interpretado por nada mais, nada menos do que realmente um ator veterano aí, que é o Lee Song-jei, e ele vai ter o mesmo nome do personagem. Então, eu tô curiosa pra ver se ele vai se representar ali, se vai ser um pouco da história dele. Na sinopse não tem nada, mas já me trouxe essa pensata aí de talvez ter um pouquinho da história do próprio ator. Mas, vamos de olho nesse mês maravilhoso de setembro. Se você reparou, tivemos menos títulos, mas é uma ótima oportunidade pra você pegar dramas mais antigos e assistir completos ali, dramas clássicos e tudo mais, e vir com a gente para a live do Esse Drama Vale A Pena Ver de Novo, que a gente vai votar em breve. Então, fica de olho aqui no canal. Gente, muito obrigada por estar comigo, por estar aqui do meu lado pra apoiar o meu trabalho. Deixa o seu like, que é muito importante pro canal. Se inscreve pra não perder nenhuma novidade do Orameira. Eu venho com notícias em breve. Fica de olho aqui no canal. E também, deixa o seu comentário, porque eu quero muito saber o que você vai acompanhar esse mês. E vem comigo pras lives de O Amor Mora ao Lado, que, ai, gente, pode ser que eu tenha surpresa e ir pro final deste drama. Fiquem de olho. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.